Tem que ter fácil acesso a tudo na sua casa. Quando você começa a ter dificuldade no acesso, uma mesa, um móvel, uma gaveta, você começa a ter o que a gente chama de bloqueios. E aí esses bloqueios a gente começa a carregar para todas as áreas da nossa vida. Toda vez que eu vou sentar aqui, eu tenho que puxar um pouco a mesa e tal, porque não tem espaço, né? O problema é que não tem espaço. Na minha cozinha também não tem espaço para me deixar essa mesa. Então, eu tenho que deixar ela aqui. Inclusive, eu fiquei pensando se ela tornava... Bloqueio? É, se ela bloqueia aqui. Eu acho que ela não bloqueia. Você acha que ela bloqueia a entrada do time? Não. Então, ela em si não está bloqueando, mas o fato dela estar encostada na parede, cada vez que você vai sentar nela, tem que mudar, tem que puxar para sentar, isso é um bloqueio. Então, aí seria do layout ali da sua sala, né? É, o problema é que eu não tenho outro local para colocar ela. E assim, até dá para me deixar ela assim, que nem está aqui, né? Já num espaço que dá para sentar. Só que a gente procura sempre ter, né? Mais um pouquinho mais de espaço aí. Eu fico preocupada com a menina, ela esbarrar, e eu acabo encostando ela sempre num cantinho. E se você... Ó, vou falar aqui, não sei, vai de você daí ver se fica bom para vocês, também ver se teu marido aceita, as pessoas que moram com você, porque não adianta você fazer as coisas e os outros acharem ruim, né? Mas uma possibilidade, né? Para resolver ali os bloqueios, a amplitude, né? Todas as questões, você poderia colocar, ó, você tem a tua porta de entrada e tem a janela, né? Colocar o sofá ali onde ele estava. A televisão na frente. E dessa forma, você vai conseguir deixar a mesa, talvez um pouco mais no meio ali, mais livre na tua sala. No meio, ele vai ficar tudo amplo, né? Não entendi. Não entendi. Aqui, ó, vou colocar teu baguá aqui na tela. Aqui, vamos ver, deixa eu me achar aqui. A tua sala é essa aqui, você entra por aqui, né? Não estou vendo, não estou certinho. Entra aqui, após. Aqui. Isso, eu entro aqui. Aqui você entra na tua sala. Aí hoje o teu sofá está aqui, deixa eu colocar aqui. O teu sofá está aqui, né? Veja aí que eu vou... Ah, isso. Deixa eu ir fazendo aqui. Vou tentar virar. Deixa eu ver se essa fica melhor. Não dá na mesa. Está enxergando a minha tela? Estou. A parte que você colocou vermelho... Aqui é o sofá e o azul, a mesa, é isso? Aqui é o quarto e a mesa, é isso, né? Isso? Isso. Tá. Se você fizer... Eu não sei... Ah, em verde a televisão, no caso. Aqui, no caso, onde você colocou em verde a televisão, né? Aham. Aí o sofá, eu acho que ele está um pouquinho mais... Não, é exatamente aí. Onde está o vermelho. E aí, está mesmo. Isso. Tá. Se você fizesse assim, ó. Colocasse o teu sofá virado aqui. O teu rack para cá, né? E daí você consegue puxar a tua mesa um pouco mais aqui. Deixar ela mais livre aqui, o vão, né? Porque esse espaço aqui, ele acaba sendo grande, né? Para vocês circularem. O que você acha? É eu colocar o rack na janela? Ou colocar o sofá na janela? O sofá na parede? Isso. Então... O sofá na janela... Oi? O problema é que aí a televisão ia ficar onde está o espelho, não é isso? Aham. Só que aí fica em frente à janela, porque eu não tenho condição de assistir nada, porque é muito claridade. Aqui o sol da tarde bate, a claridade é muito forte. Ah, entendi. Não tem condição de deixar a... Eu tentei também, eu também quis fazer assim antes, mas não dá. E além que a janela é um risco para a neta, né? Porque não tem grade, e ela vê o sofá e ela quer subir. Entendi. Entendeu? Mas até eu corrigir a mesa aqui, colocar alguma coisa para corrigir. Entendi. Não, é sempre de analisar caso a caso, né? A gente tenta ver, mas só quem mora na casa realmente para dizer se é isso, se não é. Mas então, começa a brincar com os teus móveis ali, e ver o que fica de fácil acesso a todos eles. Ah, se eu puxar o sofá um pouquinho mais para frente, a mesa eu consigo deixá-la um pouco mais livre, né? Vai fazer nos tempos. Então, Ricardo, eu até já cheguei um pouquinho mais no sofá, e eu estou pensando em chegar um pouquinho mais, porque quando eles vão jogar videogame, eles puxam mais, né? O sofá é mais para próximo da televisão, por causa do fim do videogame. Então, eu estou pensando em deixar um pouquinho mais para lá, comprar um tapete para colocar que fique ali, e fazer tipo uma salinha mais... E aqui fica mais... Fica mais... Sem precisar eu ficar encostando na parede. Fica mais circular. É melhor. Você resolve o bloqueio ali, né? Deixa as coisas mais... Tem que ter fácil acesso a tudo na sua casa. Quando você começa a ter dificuldade no acesso, uma mesa, um móvel, uma gaveta, né? Você começa a ter o que a gente chama de bloqueios. E aí, esses bloqueios a gente começa a carregar para todas as áreas da nossa vida. Você começa a sentir dificuldade de acessar suas finanças, dificuldade de acessar diálogo com as pessoas, dificuldade de acessar uma oportunidade, né? Então, esses bloqueios se refletem de diferentes maneiras na nossa vida. Então, quando a gente deixa tudo fluindo na nossa casa, de forma boa, isso se reflete também nas outras áreas da nossa vida.